Oi, gente! Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje aqui estamos no Roblox, hoje com a minha mãe. Oi, pessoal! Tudo bem? E, pessoal, antes de começar o vídeo, vai deixando seu super like, Maffin, se inscrever aqui no canal. Ah, é, galera! E não se esqueça de ir e conhecer o nosso outro canal, Família Maffin! Isso aí! Mas então, bora lá! Eita! Mocinha! Bater na porta... Ai! Meu Deus! Gente, o que é isso? Eu caí numa armadilha, e você? Eu também! Ninho, do outro lado tem esqueleto! Percebi por que ela é a mais odiada agora, né? Galera, ela é muito odiada, pessoal! Tá, agora vamos... O que é isso? Ó, a gente já está aqui dentro, tem esqueleto... Gente! Tem um esqueleto, mas como se fosse uma coisa super normal, sabe? Tem um esqueleto... Nê, mas é terrível, sabe por quê? Porque tem a caixinha da pizza, é a mesma caixinha que a nossa! Ah, não! Vou tirar essa pizza! Ai, olha, olha! Nossa, nossa, nossa! Você viu isso? O quê? O tamanho desse rato! O quê? O quê? Ué, por que eu morri? Eu morri! Você ainda tem pizza ali? Não... Aham, aham! Não, eu tenho a pizza! Ah, você ainda tem? Tem umas velas no chão, pessoal! Eita! Galera! Eu estou ficando com medo! Olha, é uma porta? O que é isso? Será que a gente vai lá? Vamos lá! Eita, desligou! Ai, desligou a luz! Que susto! É a menina! Ative a eletricidade! Ah, é ali, ó! Ai, meu Deus! Essa menina estranha! Por que essa menina... Ela está rindo! Por que ela está correndo atrás? Qual que é a graça, menina? Aí, pronto, pronto! Ai! Qual que é a graça? Ela sumiu, galera! Eu só vim trazer uma pizza! Isso! Você não vai mais odiada! Essa menina lá do Pizza Place? Aham! Mas a risada dela parece boneca assassina, galera! Verdade! Ela estava rindo desse jeito, pessoal! Aham! Como eu ia? Imitar a risada mesmo! Você quer brincar? Essa risada é de bruxa, né? Você tá aqui, Ani? Tá estranho isso aqui! É, aqui, ó! É o negócio? Ah! Ah! Eu caí no chão, galera! Ai, gente, que negócio doido! Aquilo ali parece tipo uma câmera, só que ele é... Não, não câmera, né? Aham! Ó, dano de queda de novo! Tá, beleza! Não pode cair, né, Ani? Gente, a gente tá lá em cima! Sério? É! De onde a gente estava antes? Não acredito! Nossa, que doido! Li, cadê você? Eu estou sozinha com um monte de vela, galera! Eu tô aí fugindo dela! Como você desceu, Nicole? Ai, bruxos, bruxos! Aí! Sobe aqui! Eu tô aí fugindo! Tá, Nicole tá fugindo! E tá me deixando sozinha com essa... Ai! Que susto! Com essa boneca assustadora, galerinha! Mas por que ela é a mais odiada? Não sei! Por que ela mata as pessoas? É, porque ela é estranha, né? Eu acho que é por isso, Nii! Será que é por isso, galera? Deve ser, gente! Cuidado! Ataques aéreos! Ataque aéreo? Onde? Não sei, não! Será que é robô? Não sei, gente! Nossa! Que susto, bicha! Discorde! Eu, hein! Do nada! A mina apareceu! Galera! Quase que abriu meu computador de susto, Nicole! Meu Deus! Cuidado! Ataque ali, Alina! Percebi o ataque aéreo... Ah, não! De novo! Percebi o ataque aéreo, né? Meu Deus! Eu pensei que seria de avião, não sei! Gente! Eita, menina! Talvez a gente não pode ir pra lá! A gente tem que ir por aqui! Por isso que ela é adiada, Alina! Não, por que que ela tá assim? Não sei como faz agora! Como passa? Passei, gente! Galerinha, a gente entendeu como é que funcionava pra gente conseguir passar, pessoal! Eu comprei até mola, gente! Isso, galera! E não tava dando certo, hein! Tem que se esconder atrás dos cogumelos, galera! Só assim pra gente conseguir passar! E a Nicole se transformou na menina! Pois é, eu não sei como, gente! Eu só comprei a mola! Não, eu morri na areia, Ani! É, mãe! Ai, achei o rato! Rato? É, o rato tá aqui! Você encontrou ele? Aham! Galera! Será que esse rato come a gente, pessoal? Não sei! Ai, meu Deus! Ai, ai! Nossa, eu quase morri de novo, galeria! Ai, 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 ai! Nicole, corre! Rápido! Muito rápido! Não te perdoou? Não! Ah, tá! Meu Deus, pessoal! O quê? Eu não acredito, Nica! Eu estava voltando lá pra mesma fase que eu estava! Ah, não, mãe! Não, eu não acredito que eu estava dando voltas, galerinha! Pessoal, eu não acredito que eu fiz isso, Nicole! Ai, gente! Tinha que ter uma setona pra mim, galera! Pois é, né? Aqui! Ah, agora sim! Agora eu tô certa! Ai, eu tô cheio de rato! Os ratos matam, Nia, ou não? Mata! Ah, passei, galera! Meu Deus! Vamos passar por mim! Caiu no buraco! Não, o quê? Ai, meu Deus, como assim? E agora? Será que eu caio aqui? Onde eu vou, gente? Meu Deus! Você caiu, Nia? Nossa! Olha por onde eu tô passando, gente! Galera, por onde a Nicole passou aqui? Galera, invisível! Uh! Ah! Passei! Aê! E nem precisei fazer do jeito que estavam falando pra fazer! Eu nem sei o que era pra fazer! Eu só passei, gente! Nia, eu estou aqui, eu caí em um buraco, mas aí tem uma seta, será que eu vou dando um de queda? Acho que eu vou pro outro lado, galera! Ai, um bicho! Ah! Ah! Tá bem ganado! Agora sim, ó! Agora tá fácil! Tá fácil agora? Volte de onde você veio, como assim? Ih! Foi um aviso, Nicole! Gente! Ai, meu Deus! O que? O que aconteceu ali? Morri! Ó, inspecionei aqui, ó! Eu vou ativar o negócio! Ó, ativei o negócio! Não sei o que aconteceu! Um forte bem, gente! Ó, olha, eu tô andando, eu indo pra cima! Aham! Tô indo pra cima! Será que você tá conseguindo fugir dessa torre, Nia? Não sei, gente! Ai, que demora pra chegar! Eu acho que eu vou... Quero ir embora! Eita, eita! Ai, passei, galera! Que susto! Gente do céu! Aí, pronto! Tá, agora... Ah! O que é essa porta? Nada, tá bom! Tá, vamos pra cá, gente! Ó, Nia, tem uns lasers aqui! Será que eu posso passar no laser? Ah, não posso! Galera, que fa... Ah, encontrei... Ah, encontrei aqui, galera! Beleza! É, adorei essa mola! Leveu uma martelada na cabeça, Nia! Martelada, mãe? Aham! Meu Deus! Gente, eu não tinha nem enxergado o martelo, galera! Que isso? Tem uma arma aqui? Manda, só tem uma arma aqui! Ai! Ai! Galera, que medo, pessoal! Eu vou ter que matar ela, eu não vou? Ah, não! Ah, não! Você vai ter que matar ela, Nicole? Só pode, galera! Não acredito que eu morri! Caí num lago! E agora? Ah! Não podia cair no negócio porque... Ai, meu Deus! Tem dano de queda! Olha, bichinha! Nê! É, na minha fase aqui tem um monstro de pedra, galera! Ai, meu Deus! Você encontrou um monstro de pedra? Ah, sim! Eu encontrei! Ah, tá! Então eu tô certa, pessoal! Pensei que eu tava errada! Não sei! Ai, sai! 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 Ai, eu tenho que entrar aqui dentro! Não! Eu não tenho! Ah! Morri de novo, gente! Ah, meu Deus! O monstro de pedra tá parado! Socorro, galera! Socorro! Ele tá vindo atrás de mim! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Corre! 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 Vai! Corre! Corre! Nossa, só tem uma passagem pequenininha aqui! Ai, consegui! Ai, ufa! O que que é isso? O que? Volte de onde você veio! É, você vai ter que voltar! Não acredito! E se você morrer, não vai dar certo, mãe! Sério, Ni! Beleza! Eu vou voltar! Porque ele tá mandando eu voltar, galerinha! Isso! Corre! 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 Ai, que medo, pessoal! Meu Deus! Mulher! Se não morre, não, é... Nossa, ela tá gigante, gente! Você tá tentando matar ela já? Tô! Ah! Ah, então você tá terminando essa fase, então, Nicole! Sim! Eu tô tentando matar minha irmã, né? Porque eu sou ela, só que eu sou menor! Ah, você se transformou nela! Por isso que ela tá com muita raiva de você! Eu sou a irmã gêmea, só que eu sou menor! Aham! Eu acho que ela tá com muita raiva de você, Ni! Corre! Pronto! Nossa, que isso? Morreu? Que isso? Nossa, que feia ela é! Ela é bonitinha, Ni! É, mas agora ela se tornou uma bichinha feia? Ai! Meu Deus! Como eu sou cega, galera! Ai, meu Deus! Pra onde eu fui parar agora, meu Deus? Onde eu estou? Ué! Ué! Não! 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 O quê? Não, 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 não! O quê, Ni? Ah, não, pera, pera! O que tá acontecendo? Não, não! Mãe do céu! O quê? Meu Deus! O quê? Gente, será que eu vou ter que lutar com ela de novo? Sério? Ah, não! Que coisa chata! Eu fico caindo aqui, gente! Sério que você vai ter que lutar com ela de novo? Não sei, acho que não! Ah, tá! Ah, beleza! Gente, que impossível eu cair na água de novo? Meu Deus! Acho que eu não vou ter que lutar contra ela de novo, não! Ah, não! Não vou, não! Ah, eita! Morri! Finalmente não vou, hein, gente! E agora? Gente! Gente! Eu acho que acabou, é? Será, Ni? Parece que acabou! Ah, consegui! Você conseguiu fugir! É, olha só! Ah, então você foge! Fugir! Ah, Ni! Mas eu fiquei presa no castelo, galera! Não é nem o castelo, é uma torre! Eu tô levando choque aqui, galerinha! Adorei, gente! Ah, pessoal, eu fiquei presa com a menina odiada, galerinha! Deixa o like aí, porque senão eu vou ficar aqui pra sempre e eu vou virar um esqueleto, galera! Mas, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado! Não esquece de deixar o seu super like, uma fina, e se inscrever aqui no canal! Aê, galerinha! Obrigada por assistir daqui! Beijo! Beijo pra vocês! Tchau!